Oi, tá bom. Então, começando a gravar agora, eu peço desculpa aí para quem está assistindo no YouTube. A gente começou a falar das sinapses, depois qualquer coisa, se alguém assistir e não achar essa informação, me manda um WhatsApp que a gente repete. Então, a Bárbara tinha perguntado se acontecer essa passagem de informação exatamente no módulo de Rambier. Pode acontecer. E aí, se nessa região a membrana pós-sináptica tiver, e claro, vai ter, esses receptores, essa passagem de informação vai acontecer. O que você falou que vai ter? Você falou, é claro, vai ter. Vai ter, porque se não tiver, aquele axônio ali, ele para de falar. E ninguém não vai ficar falando com as paredes, entendeu? Ele não vai falar, não vai tentar passar a informação para alguém que não pode receber. Beleza? Mais alguma dúvida até aí, não? Tranquilo? Beleza. Então, fenda sináptica, tal, 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 os neurotransmissores são liberados aqui nessa fenda. Ela precisa ser muito pequena, porque esses neurotransmissores têm que tocar esses receptores. E aqui não existe, lembra que no fluxo axoplasmático, existe um fio guia, vamos dizer assim, né? E uma proteína lá, pegando na mãozinha a vesícula e levando até onde tem que ser levado. Aqui não. Aqui é uma piscina, é Deus dará, é Deus nos acuda, é cada um vai para um lado. E por acaso, realmente por acaso, alguns neurotransmissores vão achar o seu receptor. Existe uma afinidade química, lógico, para poder essa molécula encaixar nessa, isso é um sinal por afinidade química entre moléculas, mas esse receptor não suga esse neurotransmissor e esse neurotransmissor também não tem um ímã ou um GPS ou alguma coisa assim que direcione para cá. Ele simplesmente é liberado nessa fenda e fica aqui nadando até tocar o receptor. Ah, então isso é um acaso? É um acaso, mas é um acaso que dá certo. Por que que dá certo? Porque a fenda é muito pequena e a quantidade de neurotransmissores secretado aqui, liberado, é muito grande. Então eu estou liberando um monte de moléculas numa piscina muito pequena. A chance de uma dessas moléculas tocar, sei lá, um troço que está na piscina é grande. Uma vez que ele toca, ele tem essa afinidade química e se liga a esse receptor. E aí acontece uma mágica fenomenal. Esse receptor, quando se liga ao neurotransmissor específico dele, ele muda a sua conformação química, ele se rearranja quimicamente e isso faz com que se abram alguns canais, alguns espaços aqui, alguns orifícios que ficam normalmente fechados. Quando o receptor se liga, essa proteína se reconforma e esses canais se abrem. Quando esses canais se abrem, o que acontece? Alguns íons que estão aqui entram e outros saem. E aí a gente começa um novo potencial de ação. Entenderam isso? Isso é fundamental entender aí, só para a gente entender do que a gente está falando. Porque isso aqui é a passagem da informação de um neurônio para o outro. Basicamente, esse neurônio tem um potencial de ação. Quando chega na região terminal, ele libera, essas vesículas sinápticas se fundem com a membrana pré-sináptica. Esses neurotransmissores são liberados na fenda sináptica. Alguns desses neurotransmissores tocam receptores que existem na membrana pré-sináptica. Quando esses neurotransmissores tocam, eles se ligam a esses receptores. Esses receptores se modificam quimicamente, modificam a sua conformação estrutural, abrindo alguns canais, permitindo a passagem de íons que começa um novo potencial de ação nessa nova célula. Aqui o sódio positivo está entrando. Para falar a verdade, eu não tenho certeza não, Júlio. Eu tenho que dar uma consultada. Eu acho que pela imagem aqui, o sódio positivo está entrando e algum íon negativo, acho que era o potássio, que sai. Mas não tenho certeza para dizer isso. Por isso a fenda tem que ser pequena. Então, alguns neurotransmissores ficam aqui nadando, não tocam os receptores. O que a gente faz com eles? Bom, alguns são perdidos, outros são recaptados. Então, um mecanismo muito interessante que existe nessa própria região é de pegar alguns neurotransmissores aqui que não foram utilizados e reenglobar eles no processo que a gente chama de endocitose e formar uma nova vesícula aqui cheia de receptores que podem então ser reutilizados. Então, tem uma espécie de reciclagem desses receptores. Por que isso é interessante? Porque esse processo todo gasta energia. Isso não sai de graça para a célula. Transmitir essa informação, secretar esses neurotransmissores é feito com gasto de ATP. Por isso que essa imagem aqui mostra que nessa porção aqui, na porção final do axônio, além das vesículas sinápticas, a gente encontra também mitocôndrias, que são aquelas organelas responsáveis pela produção de energia, pela produção de ATP. E, obviamente, fabricar esses neurotransmissores e carregar eles lá do pericário até aqui também gasta energia. Então, é interessante a gente fazer essa recaptação de neurotransmissores, essa reciclagem dos neurotransmissores que não foram usados, para a gente não vale a pena reutilizar para poupar energia. Tem, inclusive, algumas doenças que, quando esse mecanismo falha, faltam neurotransmissores e aí a pessoa não consegue ter a passagem de informação do neurônio para o outro. Isso normalmente se manifesta com disfunções neuromusculares, que a gente vê como disfunções motoras. Então, um indivíduo, por exemplo, que não tem a capacidade de fazer movimentos repetitivos e tal, pode ser por falha na recaptação de neurotransmissores. Ok? Neurotransmissores, então, quem são? Quem são os neurotransmissores? Nós não vamos falar muito de neurotransmissores aqui, não. Porque são mais de 50 tipos conhecidos e a contagem vai aumentando. Cada vez mais a gente descobre um novo neurotransmissor que tem um papel importante numa região ou numa região neural específica. Eles são constituídos desde moléculas muito pequenas, que não chegam nem a ser aminoácidos. Esses são os mais importantes. A acetilcolina é a mais utilizada. A adrenalina é muito importante em alguns estados específicos. A noradrenalina é também muito importante. Dopamina, a serotonina, a histamina. São todas moléculas pequenas, ou seja, também gastam menos para fabricar. E são muito importantes, muito utilizados. O ácido aminogamabutílico, ou GABA, também é um aminoácido muito importante. Glutamato, asparta, são neurotransmissores importantes, mas que são aminoácidos. Então, eles já são moléculas maiores. E maiores ainda a gente tem polipeptídeos, quer dizer, vários aminoácidos unidos formando polipeptídeos. Não chegam a ser uma proteína, mas são vários peptídeos unidos. Substância P, neuropeptídeo Y, etc. Ela tem vários tipos diferentes daquelas moléculas que são secretadas na fenda sináptica para passar a informação. Algumas células, alguns neurônios aqui, vão ter receptores para um tipo de neurotransmissor e do lado, um outro receptor para outro tipo de neurotransmissor. E esse neurônio aqui pode secretar um tipo ou outro tipo, dependendo do estímulo. Isso faz com que ele dispare uma resposta de potencial de ação na outra célula ou anule a capacidade dessa outra célula de ter potencial de ação. Isso também acontece. São neurotransmissores antagonistas. Se ligam aos receptores e fecham os receptores, fecham o receptor da célula toda e ela é incapaz de passar potencial de ação. Isso também é comum. Isso também acontece. Isso aqui eu já falei. Acho que esse slide eu não tinha antes. Então, onde é que são produzidos os neurotransmissores? São produzidos quase sempre lá no pericário, a partir do código genético, que vai ser traduzido em RNA, que vai ser traduzido nas moléculas, pelo retículo endoplasmático, pelos ribossomas, pelo complexo de bronca. Aí eles ficam em vesículas, essas vesículas são levadas até a região sináptica, quase sempre aqui nesse exemplo, a região de terminação accional. Mas essas vesículas que são produzidas aqui podem ser levadas para cá. E isso daqui faz uma sinapse contra a célula. A gente já viu isso. Como é que eles são liberados? Eles estão lá naquela vesícula sinapse, sem fazer nada, lá na terminação accional. Quando chega um potencial de ação, essas vesículas se fundem com a membrana pré-sináptica e liberam eles na fé da sináptica. E como é que eles agem? Eles agem simplesmente se ligando a receptores específicos que têm afinidade para eles. Uma vez que eles se ligam, esses receptores mudam a sua conformação química e permitem a passagem de íons para ter um novo potencial de ação. Ou, eventualmente, no caso de neurotransmissões antagonistas, para fechar esses canais e inibir o potencial de ação. Ainda tem alguns neurotransmissores malandrinhos, eles também agem como antagonistas. Eles simplesmente se ligam a esses receptores e não fazem nenhuma ação. Não causam nem bem nem mal. Aí o que acontece? Acontece que esse receptor fica ocupado, ligado a um neurotransmissor, e o receptor não se abre nem se fecha, fica lá imóvel. E aí, de repente, um outro potencial de ação que chega aqui e libere um neurotransmissor agonista, que vai fazer esse canal se abrir, ele não acha o receptor desocupado para ele se ligar. Isso tudo, eu não estou com grande preocupação. Vocês devem ver isso de novo em fisiologia e mais profundamente, certamente, quem fizer a farmacologia vai ver isso com mais profundidade. Isso é muito explorado na farmacologia. Beleza, até aí? Alguma dúvida? Se alguém tiver, pode falar, pode levantar a mão, pode abrir o microfone, manda no chat. Oi, eu tenho. Fala, Gabriel. Tem alguma doença ou deformação que impede essa troca sináptica aí, de formação? Tem várias doenças que envolvem sinapse. Algumas, a maioria vai se manifestar por lesões neuromusculares, distúrbios neuromusculares, porque, assim como a gente fala que isso é sinapse, a conexão entre um neurônio e outro, a gente tem uma conexão entre um neurônio e uma célula muscular que é muito, muito, muito parecida com isso. A gente acha que mais para frente vai falar disso, dessa junção neuromuscular, a conexão entre o sistema nervoso e o sistema muscular, o sistema esquelético, o músculo esquelético. E é bem comum dessas doenças que envolvem neurotransmissões afetarem exatamente esses neurônios. É o mais comum. E aí, o que acontece? Essa passagem de informação aqui não se dá corretamente, e aqui, em vez de ter um neurônio, tem uma célula muscular. Então, não se dá corretamente para a célula muscular, e essa célula muscular não se contrai corretamente. Então, ou tem distúrbios de início de movimentação, ou distúrbios de fluidez de movimentação, ou tremores, ou até incapacidade de se mover, ou contração muscular tônica, aumento da contração tônica. Enfim, uma série de distúrbios podem estar envolvidos aí. Beleza? Muito bem. Então, a gente falou dos neurônios, mas faltou falar de todo o resto das células do sistema nervoso. No sistema nervoso, a gente não tem só neurônios. A gente tem neurônios, e tem outras células que a gente chama de neuróbia, ou células da glia. Glia quer dizer cola. Então, são células que fazem a união dos neurônios. A gente acreditava que o papel delas, antigamente, não a gente acreditava nisso, o papel dessas células era simplesmente fazer a união física entre um neurônio e outro. Colar um neurônio e outro para eles não caírem. Por que isso? Porque em quase todos os tecidos do corpo, a gente, além de células, a gente tem estruturas que a gente chama de matriz extracelular. Dentro dessas estruturas, uma das principais, talvez a principal, seja o colágeno. Eu acho que certamente já ouviu falar, as meninas se preocupam muito com o colágeno da pele e tal. O colágeno é uma proteína, ou um conjunto de proteínas, que como o nome já diz, colágeno, vem de cola mesmo, são proteínas estruturais, são proteínas que dão suporte, que dão arcabouço para as células, por exemplo, na pele. Os meninos também, beleza, Camila, os meninos também se preocupam com o colágeno, é isso mesmo. Cadê a Camila? Vocês ficam com a câmera fechada, eu não vejo a cara de vocês. Então, beleza. Então, o colágeno, que é uma das principais estruturas da matriz extracelular, serve, entre outras coisas, serve para várias outras coisas, mas, entre outras coisas, serve para dar suporte para as células. A gente não tem colágeno só na pele, a gente tem todos os tecidos, praticamente, temos colágeno e outras proteínas estruturais, outras proteínas da matriz extracelular, que dão suporte para as células, para as células não ficarem totalmente soltas e tal. Quando a gente começou a estudar cérebro, há muitos e muitas décadas atrás, a gente viu que no cérebro não tem colágeno, não tem matriz extracelular. Muito depois, a gente viu que, na verdade, tem, mas é muito, muito pouco. Então, quem é que dá esse suporte estrutural? Ah, então são essas outras células aí, que estão presentes, mas não são neurônios. São células que colam os neurônios, são células da glia, são neurônios. De maneira geral, a gente pode dizer que a gente tem 10 vezes mais células da glia do que neurônios. Então, não é uma nem duas células da glia, não. Se você se acha inteligente, tem milhões de neurônios aí no seu cérebro, pode ter certeza que você tem dezenas de milhões de neurônios, dezenas de milhões de células da glia no seu cérebro. E elas, a gente já viu, mais tarde, que elas não só dão suporte estrutural, dão suporte para os neurônios, mas têm outras funções importantíssimas. Uma dessas células, a célula mais abundante e talvez mais importante, a gente chama de astrócitos. astrócitos porque elas parecem estrelas, são todas assim com prolongamentos estrelados, bonitinhas e tal, tal, tal. E cito, né, de célula. Os astrócitos são as células que até hoje a gente acha que dão o tal suporte estrutural, a tal união, o tal suporte que o colágeno deveria fazer nos outros tecidos, aqui no sistema nervoso, quem faz, o que a gente acredita, sermos astrócitos. Mas aí a gente começou a estudar e viu que eles não fazem só isso, eles fazem outras coisas também. Uma das coisas importantíssimas que os astrócitos fazem é a recaptação de neurotransmissores. O que é isso? Aqueles neurotransmissores que não se ligaram aos receptores ou que já se ligaram aos receptores com os sinápticos já fizeram o seu papel ali. Um tempo depois se desligaram, porque nada na vida é para sempre. Então aqueles neurotransmissores se ligam aos receptores e um pouco depois se desligam. E não só o próprio neurônio, aquela terminação axonal, é capaz de fazer a recaptação, mas os astrócitos também são capazes de fazer essa recaptação dos neurotransmissores e obviamente depois ele devolve isso para os neurônios. Além disso, os astrócitos estão envolvidos na cicatrização do sistema nervoso. Quando a minha pele, por exemplo, sofre uma ferida, sofre um rasgo e tal, eu vou ter um monte de células diferentes, tipos de células diferentes, que chegam ali, algumas já estão ali, outras são enviadas para lá, e a gente tem cascatas inflamatórias que mandam sinais químicos para trazer essas células de defesa que vão fazer com que a minha pele cicatrize. Minha pele, a nossa pele de maneira geral, cicatriza muito bem, é um órgão que tem a capacidade enorme de cicatrizar. Principalmente, na maioria dos tecidos, na pele inclusive, depositando colágeno. No sistema nervoso, a gente não tem a maioria dessas células fibroblásticos, monoclonócitos, macrócitos, envolvidos nessa proteção e cicatrização. Então, são as células da grinha que têm que fazer essas funções. Os astrócitos, então, são responsáveis por cicatrizar, por colar, por unir, e até depositar um pouco de colágeno em regiões que precisem de cicatrização. Uma outra função importantíssima que ele faz com essas projeções aqui, é essas projeções envolverem os capilares sanguíneos, de forma que isolam quase completamente os capilares sanguíneos do tecido nervoso. Então, o tecido nervoso, vamos dizer que aqui seja o cérebro, aqui está cheio de neurônios e tal, estamos vendo um só aqui, esse capilar sanguíneo fica totalmente ou quase totalmente envolvido por essas projeções dos astrócitos. Isso forma uma barreira que faz com que um monte de coisas um pouco grandes, por exemplo, células do sangue, não passem do interior do capilar sanguíneo para o tecido nervoso. Mas não só células do sangue, coisas ainda menores, proteínas grandes também não passam por essa barreira. Essa barreira filtra ali e só deixa passar moléculas pequenas. Acho que a gente ainda hoje fala um pouco mais com o jornal que vem sobre barreira hematoencefálida. Ainda a gente vai ver que o nosso cérebro, o nosso encéfalo, ou melhor dizendo, o nosso sistema nervoso central todo é envolto por membranas que o protegem. A gente chama essas membranas de meninges, seja da aventura de falar, na aula que vem a gente vai falar mais sobre as meninges. A meninges mais interna é formada também pelos prolongamentos dos astrócitos. Os astrócitos têm uma série de funções aqui importantíssimas, não só para suporte, como a gente achava, para união e suporte estrutural, mas também tem uma função importante na recapitação de neurotransmissores, então envolvido com a passagem de informação, envolvido indiretamente com a função dos neurônios e outras funções de proteção do sistema nervoso. Essas células só estão localizadas no sistema nervoso central, não estão localizadas no sistema nervoso periférico. Outra célula da glia são os oligodendrócitos. A gente já falou deles quinta passada. Na quarentena a gente perde totalmente o dia. Então quinta passada a gente falou um pouco dos oligodendrócitos. Eles são células menores que os astrócitos e são as células que formam a bainha de mielina no interior do sistema nervoso central. Então lembra que no interior do sistema nervoso central a gente tem essas células aqui que são oligodendrócitos que enviam aquele prolongamento neuronal que envia aquele prolongamento celular que envolve o prolongamento neuronal nesse caso aqui o axônio para fazer com que a passagem de impulso nervoso aqui ou passagem de potencial de ação seja mais rápida e mais eficaz aqui. temos células que formam a bainha de mielina fora do sistema nervoso central temos são um pouco diferentes a gente chama elas de neurolemócitos ou células de chuvão. Microgliócitos são as menores células da glia com células realmente pequenas todas no final tem um formato mais ou menos parecido um corpo celular com uma série de prolongamentos essa na minha opinião é a mais bonita tem prolongamento existe que lembra sei lá um floco de neve ou alguma coisa assim e a principal função dos microgliócitos a função conhecida deles é fazer fagocitose de coisas estranhas coisas que não deveriam estar no sistema nervoso central. então olha só as células que a gente vai encontrar no sistema nervoso central são basicamente só essas neurônios astrócitos oligodendrócitos microgliócitos e esses aqui que a gente já vai falar os ependimócitos tá a gente não encontra macrófagos eosinófilos linfócitos neutrófilos já falei? sei lá fibroblastos a gente não encontra uma série de outras células de defesa que a gente encontra por exemplo na pele então a pele tem uma série de células para defender se a gente tiver um corte se entrar bactérias se entrar terra sujeira poeira a gente tem uma série de células que vão chegar ali e tentar cicatrizar a pele o mais rápido possível tentar fagocitar envolver bactérias grandes digerir essas bactérias apresentar anticorpos contra essas bactérias contra esses micro-organismos etc no sistema nervoso a gente não tem nada disso então embora o sistema nervoso central ele seja muito protegido estruturalmente a gente vai falar disso na próxima aula as proteções do sistema nervoso central quando essas proteções falham a gente tem poucas defesas dentro dele e é claro as funções são importantíssimas cicatrizam mal o tecido do sistema nervoso central cicatriza mal os neurônios tem pouquíssimo poder de serem repostos então neurônio perdido a gente praticamente não consegue recuperar não consegue repor logo qualquer infecção qualquer agravo traumatismo ao sistema nervoso central é muito grave causa distúrbios funcionais severos e muitas vezes a gente tem dificuldade de corrigir essas falhas depois por isso que as terapias aí de tratamento neurológico são tão complicadas então os microbiócitos são uma das poucas defesas que a gente tem quando entra uma bactéria quando entra alguma partícula para fazer uma fagocitose para englobar essa bactéria englobar essa partícula e digerir ela a gente tem essas pequenas células aqui que são os microbiócitos a última célula que a gente vai falar são os dependimócitos os dependimócitos eles não têm a mesma origem embrionária dos neurônios e outras células da guia todas as células que a gente falou até agora derivam ou se originam de uma célula tronco comum que vai dar células do sistema nervoso os dependimócitos não os dependimócitos são as células com origem embrionária diferente a gente só vai encontrar dependimócitos com uma célula de revestimento de umas cavidades que a gente tem no interior do nosso sistema nervoso central então no interior do nosso sistema nervoso central ele não é totalmente maciço ele tem umas cavidades vazias dentro preenchidas com um líquido que a gente chama de líquido cérebro espinal essas cavidades são internamente forradas por uma camada de células que são os dependimócitos e essas mesmas células que forram essa cavidade produzem o líquido no interior dela beleza a gente volta a falar disso tanto de dependimócitos quanto de líquido cérebro espinal quanto das cavidades do sistema nervoso central nas próximas aulas quando a gente fala de organização geral a gente volta a falar disso tudo bem Atreia? acho que a gente está acabando isso esse é o último slide é um slide que conta uma história interessante essa mulher aqui chama Marian Diamond faleceu alguns anos atrás ela foi professora da Universidade da Califórnia do campus de Los Angeles e depois se transferiu para a Universidade de Califórnia de Berkeley foi importante nos dois campos das duas universidades ela estudou nos anos 70 então bem antigo ela estudou muito a relação entre neurônios e produziu muito conhecimento sobre o sistema nervoso sobre a relação entre neurônios e sobre relação entre neurônios e células da glia alguns apontam ela como a criadora da neurociência moderna a fundadora dos estudos neurocientíficos mais modernos que começaram aí nos anos 70 mas o que está de interessante aqui para a gente falar dela e é bem curioso bem interessante é que em 1984 84 85 ela submeteu em 84 e foi publicado em 85 um artigo que ela estudou o cérebro de um cara muito inteligente um cara muito especial para todo mundo que gosta de conhecimento acaba mais cedo ou mais tarde gostando também desse esse cara aqui que chama Albert Einstein um cara muito inteligente brilhante um físico que desenvolveu uma série de teorias sobre alguns campos diversos da física revolucionou a física criou novos campos de estudo da física etc então esse cara era notadamente um gênio um cara revolucionário e muito inteligente e aí ele morreu como todos nós eventualmente vamos morrer quando ele morreu no hospital onde ele morreu tinha um patologista e essa história chega a ser é claro é muito antiética mas chega a ser engraçada de tão antiética óbvio a gente está falando de coisas muito antigas relativamente bem antigas para a gente até ter uma certa liberdade de achar a graça disso se acontecesse hoje não tem a graça nenhuma então então quando Einstein morreu o patologista do hospital onde ele morreu resolveu por conta própria fazer uma necrópsia no Einstein alguém falou para esse patologista que tinham autorizado a necrópsia no Einstein e não era verdade isso na realidade mentiram para o patologista que a família tinha autorizado a necrópsia nele e aí esse patologista achou muito interessante que durante a necrópsia ele retirasse o cérebro do Einstein e eventualmente estudasse esse cérebro aí alguém pode perguntar esse patologista era um cientista era um pesquisador ele estudava cérebros ele tinha um currículo não não era nada disso ele era um patologista de um hospital um hospital universitário mas ele nunca tinha estudado cérebro nunca tinha grande produção científica mas achou que seria interessante tirar o cérebro do Einstein para o estudo a família não tinha sido consultada até então e essa é a parte horrenda da história o início da parte horrenda da história é esse aí claro aquilo foi divulgado ele além de retirar o cérebro retirou também os olhos do Einstein sabe-se lá por que troço meio macabro até né retirou os olhos do Albert Einstein e deu de presente deu de presente os olhos do cara para o oftalmologista do Einstein que era desse mesmo hospital então ele falou assim olha só imagina a cena olha só tem um presente para você o que olhos olhos é do cara que morreu que cara o que era teu paciente o Einstein está aqui dois vidrinhos aqui o olho esquerdo e o direito realmente deu de presente a família não tinha autorizado nem sabia disso aí chamaram o filho isso ficou sabido isso foi divulgado chamaram o filho do Einstein para falar o que que é como é que é essa história aí esse cara chama Thomas Harvey esse patologista ele está aqui nesse sentido foi lá e convenceu conversou com o filho do Einstein esqueci o nome agora do filho convenceu o filho de que aquilo seria importante e tal e aí o filho do Einstein autorizou posteriormente ele já tinha sido feito mas aí autorizou a tal necrópsia e autorizou a retirada do cérebro do Einstein para arrasar o olho do cara agora pode levar que isso não tinha uma investigação não tinha nada não tinha justiça naquela época sei lá qualquer coisa tinha tinha sim mas se a gente for falar de assombros éticos médicos isso aqui é pinto isso aqui é nada mais passa tranquilo é igual é igual a gente falar de agressão a negros agressão a negros acontece tanto que não tem justiça tem justiça mas acontece tanto que um tratamento um garoto ter um fuzil apontado para a cara dele é pinto isso não tem nada de mais corriqueira corriqueira é corriqueira acontece todo dia acontece todo dia não tem justiça tem justiça mas a justiça não faz então isso também aconteceu lá no caso do Asta e tal o cara convenceu o filho do Asta então de fazer de autorizar a necrótese o filho autorizou desde que o cérebro fosse usado para estudos estudos que fossem publicados em revistas científicas sérias muito bem isso nunca aconteceu o cara pegou esse cérebro e o negócio ficou tão polêmico que ele foi demitido do serviço da universidade onde ele era o patologista-chefe ele era patologista-chefe da universidade e foi demitido demitido aí o que ele fez pegou o cérebro do Einstein botou num pote estava fixado então botou num pote botou no carro dele e foi-se embora trabalhar de patologista em outro lugar chegou lá até processou o cérebro cortou o cérebro em vários pedaços e tal com um método científico e pediu ajuda para outro cara para fazer isso ele tirou umas fotos do cérebro do Einstein que recentemente foram divulgadas alguns anos atrás foram divulgadas e analisadas o cérebro do Einstein externamente não tinha grande diferença para ninguém e tal o cérebro externamente comum pelas análises atuais e aí depois ele começou ele virou tão polêmico com essa história que foi demitido de novo foi trabalhar como médico ele era médico foi trabalhar como médico geral aí ele foi teve que fazer uma prova depois viram que ele era patologista estava trabalhando como clínico teve que fazer uma prova foi reprovado nessa prova perdeu o diploma de médico foi trabalhar numa linha de montagem enfim esse cara ficou anos e anos com o cérebro do Einstein num patinho até que na década de 80 o Einstein morreu se não me engano em 60 e pouco 50 e muito então décadas depois essa professora aqui que já estudava neurociências já não estava mais em Los Angeles já estava em Berkeley ligou para o Harvey ligou para esse camarada e falou assim cara você não quer me ceder umas amostras aí do cérebro eu estou sabendo que você está com o cérebro do Einstein eu estudo esse negócio então me cede aí e aí ele cedeu amostras da área 9 e da área 39 a gente vai falar disso mais para frente na disciplina não precisa se preocupar mas são áreas bastante interessantes do cérebro ele escolheu bem essas áreas são áreas de associação áreas onde a gente faz os cálculos matemáticos os comportamentos mais avançados são as áreas onde a gente tem os pensamentos mais complicados aí e aí pegou essas áreas do cérebro do Einstein fez uns cortes histológicos e resolveu estudar isso no microscópio ela já estudava a relação entre células da glia e neurônio resolveu estudar então o número de células da glia e o número de neurônios que tinha nessas áreas do cérebro do Einstein e comparou isso com 11 cérebros de 11 homens distintos homens de 47 a 80 anos que morreram por outras causas desconhecidas ela tinha lá no cérebro e tal, tal, tal e comparou isso o que ela achou? ela achou que especificamente no hemisfério esquerdo área 39 o cérebro do Einstein tinha menos neurônios em relação às células da glia do que cérebros de 11 indivíduos qualquer ou seja na verdade não é que o Einstein tinha menos neurônios não o Einstein tinha mais células da glia do que esses indivíduos qualqueres vamos dizer assim e isso com diferença estatística esse P quando está em 0.05 significa que isso fizeram cálculos estatísticos isso é considerado diferente mas nas outras áreas a gente vê que o cérebro do Einstein tinha sempre uma relação diferenciada do que aqueles outros indivíduos considerados normais embora não tenha dado diferença significativa o que se viu foi que o cérebro do Einstein não tinha mais neurônios do que o cérebro de uma outra pessoa qualquer dessas que ela preparou tinha era mais células da glia e aí isso sustentou uma teoria e sustenta até hoje mas é só uma teoria isso não foi comprovado de que não basta a gente ter mais neurônios um número grande de neurônios a Camila está perguntando maior velocidade talvez maior velocidade talvez melhor nutrição dos neurônios melhor suporte neuronal melhor recaptação de neurotransmissões o fato é que o Einstein era sensacional isso é fato indiscutível agora pode ser que nada disso seja explicado pelo maior número de células da glia esse estudo inclusive foi muito contestado primeiro pelas questões éticas isso nunca foi autorizado pela família do Einstein nem pelo próprio e segundo por questões técnicas também principalmente na escolha desses 11 indivíduos aqui esses 11 indivíduos aqui ela não sabia se eram gênios tão grandes quanto o Einstein mas simplesmente não ficaram famosos então poderiam ser pessoas tão inteligentes ou até mais inteligentes mas não ficaram famosos ou se eram pessoas com intelecto diminuído para poder comparar ou se eram pessoas dentro de uma normalidade dentro da média pessoas vamos dizer assim normais ela realmente não conhecia ela conhecia a capacidade intelectual do Einstein mas não conhecia a capacidade de nenhum desses indivíduos uma outra coisa interessante é que as células da glia ao contrário dos neurônios nos neurônios a gente sabe que podem se reproduzir podem se replicar ao longo da vida mas isso acontece muito raramente e muito pouco as células da glia não as células da glia vão se replicando vão se reproduzindo ao longo da nossa vida então de maneira geral eu que sou mais velho que vocês tenho mais células da glia que vocês tá eu tô mais próximo de Einstein que vocês então brincadeira isso então é só que aqui ela comparou um senhor de 75 anos que era um astro tinha um cérebro de 75 anos com indivíduos desde 47 anos e com indivíduos que ela não tinha histórico nem de doenças neurológicas nem de traumas crânianos então esse estudo foi bastante refutado no meio científico bastante contestado mas ficou a punguinha atrás da orelha as células da glia podem não ser não fazer só só aquelas funções básicas que a gente está que a gente comentou mas estarem envolvidas também em intelectualidade numa maior em procurar de ter associar isso a um maior intelecto e tal a camisa perguntou se mais alguém estudou isso depois não camisa ninguém estudou isso depois por um simples motivo para fazer esse estudo a sério vamos lá se a gente quisesse agora ver se existe relação entre intelecto e células da glia o que a gente a gente o que a gente teria que fazer a gente teria que pegar pessoas da mesma idade porque as células da glia a gente já sabe que se proliferam ao longo da vida então pessoas mais velhas podem ter maior número de células da glia de forma independente do intelecto então teria que ser pessoas da mesma idade a gente sabe que fatores nutricionais interferem muito então tem que ser pessoas com uma nutrição estabelecida e tal e separar em dois grupos com dois níveis de intelecto distintos e aí é um grande problema porque até aí pegar pessoas da mesma idade com nutrição parecida já seria dificílimo mas a gente pode fazer isso com ratos a gente pode pegar ratos da mesma idade e com a mesma oferta nutricional com o mesmo ambiente com o mesmo estímulo ambiental etc padronizar isso tudo até aí é fácil o problema é a gente separar dois grupos de ratos intelectualmente distintos e se a gente for falar não, então vamos para a pessoa ainda assim é difícil é fácil a gente dizer que o Einstein tinha um intelecto notável mas é difícil eu dizer assim pô, o Gabriel é intelectualmente separável num grupo maior ou menor do que a Bárbara como é que eu vou separar isso o Gabriel pode ser bom em neuroanatomia mas a Bárbara em outra disciplina é muito melhor que o Gabriel o Gabriel pode ser bom em cálculos matemáticos mas a Bárbara tem um intelecto aplicado a motricidade fenomenal então é difícil a gente separar pessoas por intelecto a gente mede intelecto em coisas que a gente quer que elas tenham mas não necessariamente isso é só quer dizer que uma pessoa pode ser muito intelectual ter uma capacidade neuronal uma capacidade cerebral muito grande mas desenvolver capacidades motoras para isso ou ser um grande vendedor quem já não comprou alguma coisa que às vezes não queria porque o vendedor era tão certo era tão coisa que o cara levou a gente na lava a gente sai da loja e fala pra que eu cobrir esse troço o cara mereceu porque o cara me ganhou então é isso esse cara é um gênio na minha opinião ele tem um intelecto fantástico só não entende nada de física quântica entende de vendas então é difícil a gente separar a própria Marian Diamond ela fez alguns experimentos e aí a base desses experimentos pegantes a base científica para ela estudar o cérebro do Einstein foram alguns experimentos que ela fez em ratos ela pegava ratos eram ratos iguais em alguns ratos ela estimulava intelectualmente quer dizer colocava em ambientes mais estimulantes mais desafiadores outros ratos ela colocava em ambientes comuns e aí ela via algumas diferenças em quantidade de células da glia entre esses dois grupos de ratos mas é difícil você traçar a causa e efeito aí a causa pode ser esses ratos são mais inteligentes porque tem mais células da glia ou você também pode tirar a conclusão de que esses ratos tem mais células da glia porque foram mais desafiados mais estimulados eles não eram mais inteligentes as células da glia podem ter aí coisa mas ficou assim né ficou uma tese e uma teoria não totalmente comprovada mas interessante então pra gente encerrar a aula de hoje já que a gente falou de células da glia porque você não fala não sai pra nada interessante é só neurônio não não é bem assim sem células da glia Einstein talvez não fosse Einstein beleza pessoal alguma dúvida acho que esse era o último slide deixa eu checar aqui essa aula está no capítulo 1 o que a gente falou hoje e o que a gente falou na quinta passada os dois que deveriam ser numa aula só basicamente estão no capítulo 1 do Cossenza então depois dê uma lida lá se tiver alguma dúvida pra aula que vem pode voltar no assunto não tem problema nenhum ok dúvidas tudo certo tudo certo tudo beleza estão tranquilos pessoal vamos encerrar por aqui boa noite até terça que vem fiquem bem boa noite valeu valeu boa noite boa noite boa noite já conseguiu gravar aí o final conseguiu